Boa tarde a todas e a todos. Primeiro dizer da nossa grande alegria de assinar os contratos de concessão hoje, com a presença do ministro de Estado, ministro Adolfo, e com a diretoria da ANEEL. Tem uma fala reservada aqui para o final do nosso evento, e eu vou deixar para falar naquele momento, uma vez que eu vou passar aqui a palavra para o diretor Elvio, que foi o relator deste importante leilão, que foi o segundo maior leilão já realizado pela ANEEL. O maior deles foi realizado em dezembro de 2018, e este está sendo o segundo maior. O diretor Elvio foi o relator da matéria, relator do leilão, que trouxe bons resultados, um bom deságio, uma disputa intensa, como têm sido os leilões da ANEEL, o que é motivo de muita felicidade a todos nós. Dr. Elvio, vou passar aqui a palavra e, mais uma vez, parabéns pela condução do leilão de transmissão. Boa tarde a todas e todos. Ministro, eu preciso aqui fazer um breve ajuste, na realidade, porque eu fui apenas um... quem conduziu todo o processo foi o diretor Sandoval. E eu fui premiado, porque ele venceu o mandato, então teve que redistribuir o processo. Então eu peguei, na verdade, lá no fiozinho do leilão e tive a satisfação de participar junto com a diretora-geral Camila, da realização do leilão lá na B3. Então eu queria cumprimentar todos e todas, cumprimentar as empresas que participaram, todas as empresas que participaram desse leilão. Como disse o diretor Sandoval, nós tivemos um deságio considerável, tivemos um deságio na média de 46%, o que é muito relevante. Tivemos um deságio em um dos lotes de 60%, 59,9%. Então isso realmente demonstra que há interesse, há um grande interesse e uma credibilidade do país em relação a esses investimentos. Nós estamos falando de investimentos de mais de 13 bilhões de reais, nós estamos falando de 5.400 quilômetros de linhas de transmissão, em algumas áreas extremamente relevantes, que estavam precisando de ter um novo aporte de recursos, como o norte de Minas, por exemplo. Então encontramos ali uma solução, especialmente para as fontes renováveis. Então foi um leilão de muita qualidade e de muito interesse para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do setor elétrico. Então quero parabenizar a todos que participaram, que vieram e acreditaram, acreditaram não só no país, mas acreditaram na regulação, acreditaram no marco legal. Então acho que a ANEL tem feito um trabalho muito importante, ministro, nesse campo. Então nos últimos cinco anos, nos últimos três a cinco anos, nós tivemos um avanço considerável a performance dos investidores, ela tem sido destacada, porque nós no passado tínhamos alguns problemas de linhas que não entravam em operação ou que não eram construídas, e isso está praticamente terminado, então todos os empreendedores que entram são os que realmente constroem. Então foi um avanço considerável e isso se deve muito ao trabalho da ANEL nesse campo. E aí eu cumprimento não só os investidores, aqueles que estão acreditando no Brasil e na regulação, mas também as nossas equipes aqui, a equipe da superintendência de concessão, eu sempre esqueço o nome todo porque é longo, mas são concessões de transmissão e todos os outros trabalhos que ela tem se envolvem, mas um trabalho muito importante, muito bom, que tem sido feito pela SCT sobre a liderança do superintendente Ivo, mas também a comissão de licitação. Então aqui o André, que é o vice-presidente da comissão, o André Patruz está de férias, o André Tibutino é o vice-presidente, então também a comissão, toda a equipe da comissão que faz um trabalho excepcional. E especialmente os parabéns e as boas-vindas aos que venceram os leilões, esse leilão. Então todas as empresas que venceram, tivemos investimentos estrangeiros importantes, tivemos a Colômbia, Portugal, Espanha, França, Índia, China, todas participando, Portugal, acho que disse Portugal, participando desse leilão, além de empreendedores brasileiros. Então foi um leilão de muito sucesso e parabéns a todos. E agora eu acho que esse momento, ministro, diretor Sandoval, diretor Fernando, diretor Ricardo, ele é um momento que marca o início de uma relação, é uma relação de longo prazo, nós estamos falando aí de uma relação de mais de 30 anos, então acho que é um momento importante, e aqui vocês podem ter certeza de que as nossas equipes aqui na ANEL estarão durante, eu não sei se eu estarei durante esses 30 anos, mas estarão, as nossas equipes aqui na ANEL estarão à disposição para estabelecer um bom relacionamento, uma boa relação entre regulador e investidor. Então, eu encerro aqui desejando sucesso nas empreitadas e desejar e dar os parabéns a todos que acreditaram e estão acreditando no Brasil. Bem, senhoras e senhores, tivemos então os cumprimentos do diretor-geral da ANEL Sandoval Feitosa e ainda o diretor-relator do leilão, Élvio Guerra. Nós queremos informar ainda que essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da ANEL. E dando continuidade, neste momento assistiremos o vídeo sobre o leilão de transmissão 01-2022. Leilão de transmissão 01-2022 Assinatura dos novos contratos de concessão Com a assinatura dos contratos do leilão de transmissão 01-2022, realizado no dia 30 de junho de 2022, a ANEL dá um passo importante para assegurar mais investimentos e segurança para o setor elétrico brasileiro. O certame leilou 13 lotes e contou com investimentos de R$ 15,3 bilhões. Teve como meta contratar 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e 6.180 megavoltamperes em capacidade de transformação de subestações, englobando regiões dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Amapá, Bahia, Sergipe, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Santa Catarina e África. É esperada a geração de 31.697 empregos durante a construção dos empreendimentos, sendo que as concessões são por 30 anos e o prazo para a operação comercial varia de 42 a 60 meses, contados a partir da celebração dos contratos. E dando continuidade, assistiremos o vídeo sobre o lote número 1. O lote 1 do leilão de transmissão número 1 de 2022 tem 1.269 quilômetros de extensão e potência de 1.350 megavoltamperes, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, e projeta a geração de 7.363 empregos durante as obras. Os empreendimentos abrangem 61 municípios mineiros, como Ouro Preto, Patos de Minas, Morada Nova, Barbacena e Dois Paulistas, os municípios de Pedregulho e Rifaina. O investimento estimado é de 3,7 bilhões de reais. Com isso, haverá principalmente expansão da capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais. E convidamos, neste momento, para assinatura o diretor-geral Daniel Sandoval Feitosa, acompanhado do diretor-relator do leilão, diretor Elvio Guerra, e ainda o diretor da Verde Transmissão de Energia, Rogério Diniz de Oliveira. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Cumprido este ato, pedimos que as autoridades retornem aos seus assentos. Nós assistiremos agora o vídeo referente ao lote número 2. Lote 2 O lote 2 tem 1.707 quilômetros de extensão, estende-se pelos estados de Minas Gerais e São Paulo e projeta a geração de 9.875 empregos durante as obras, com prazo de execução de 60 meses. Os empreendimentos abrangem 20 municípios mineiros, como Arinos, Paracatu, Uberaba, e 15 paulistas, dentre eles Araraquara, Jaboticabau e Morragudo. O investimento estimado é de 4,93 bilhões de reais. O empreendimento é uma das partes do processo de expansão da capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais. Nós convidamos o presidente do grupo Neo Energia, Eduardo Capelastegui, para a assinatura. Obrigado. Obrigada. Pedimos que, por gentileza, retomem os seus assentos. Vamos... Vamos, então, ao vídeo sobre o lote 3. Lote 3. O lote 3 tem 1.139 quilômetros de extensão, potência de 2.250 megavolt amperes, e se estende pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Projeta a geração de 7.307 empregos durante as obras, e o prazo de execução é de 60 meses. Os empreendimentos abrangem 28 municípios mineiros, como Grão-Mugol, Capelinha e Água Boa. E 10 capixabas, dentre eles Aracruz, Serra e Cariacica. O investimento estimado é de 3,65 bilhões de reais. O empreendimento é uma das partes do processo de expansão da capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais. E convidamos a diretora executiva de operações da ISA CETEP, Gabriela Desirê Olímpio Pereira, para assinatura. Obrigado. 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 Cumprido mais este ato, pedimos que retornem, por gentileza, aos assentos. assistiremos agora o vídeo sobre o lote 4. Lote 4. O lote 4 tem 217 quilômetros de extensão e se estende pelo estado do Amapá. Projeta a geração de 707 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. Os empreendimentos abrangem os municípios de Laranjal do Jari, Mazagão, Santana e Macapá. O investimento estimado é de 282 milhões de reais. O empreendimento é a solução estrutural para o aumento da confiabilidade do atendimento à capital do estado, Macapá. Convidamos o diretor da Zopone, Cláudio Honor Zopone Jr., para assinatura. Convidamos o diretor da Zopone, Cláudio Honor Zopone, Cláudio Honor Zopone Jr. Cláudio Honor Zopone Jr. E convidamos os senhores a retomar os assentos. Neste momento assistiremos o vídeo referente ao lote 5. O lote 5 tem 113 quilômetros de extensão, potência de 300 MvA e se estende pelos estados da Bahia e Sergipe. Projeta a geração de 494 empregos durante as obras e tem prazo de 51 meses para execução. Os empreendimentos abrangem 4 municípios baianos, Crisópolis, Itapicuru, Nova Soury e Olindina e 8 sergipanos, dentre eles Umbaúba e São Miguel do Aleixo. O investimento estimado é de 210 milhões de reais. O empreendimento visa o aumento da capacidade de transmissão e atendimento às cargas no estado do Sergipe. Convidamos o diretor de projetos da Esterlight, Geo Lima, de Andrade, para assinatura. E aí Obrigado. Cumprimos mais um ato, pedimos aos senhores que, por gentileza, retornem aos assentos. E agora assistiremos o vídeo referente ao lote 6. Nós convidamos o diretor executivo de projetos da ISA, CETEP e Dairon Moreno para assinatura. E agora assistiremos o vídeo referente ao lote 6. Quando o ministro Adolfo Saxida precisará se retirar, convidamos todos os empreendedores à frente para registrarmos o momento. Por gentileza, por favor. E daremos continuidade logo após a saída do ministro. Obrigado. Obrigado. Por gentileza, se posicionem à frente do nosso logo da ANEL para que possamos, então, fazer uma foto, registrar este momento. Obrigado. 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 Agradecemos, então, a participação do ministro Adolfo Saxida, aqui na cerimônia de assinatura dos contratos de concessão de transmissão, leilão número 01-2022, ANEL. Dando continuidade, vamos ao vídeo referente ao lote 7. O lote 7 tem potência de 450 MvA e abrange o município paraense de Marabá. Projeta a geração de 314 empregos durante as obras e tem prazo de 42 meses para execução. O investimento estimado é de R$ 110 milhões e o empreendimento visa suprir o crescimento de carga na região sudeste do Pará. Nós os convidamos, aguardando o retorno do nosso diretor Sandoval Feitosa, para que possamos, então, passar o ato de assinatura. Convidamos, então, o coordenador regulatório da ING, Rômulo Considera, para assinatura. Obrigado. 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 Cumprimos mais um ato de assinatura. Pedimos, então, que os senhores retornem aos assentos. Assistiremos, neste momento, o vídeo sobre o lote 8. Lote 8. O lote 8 tem 11 quilômetros de extensão, potência de 80 MvA e abrange a capital rondoniense Porto Velho. Projeta geração de 344 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de R$ 137 milhões e o empreendimento visa a integração de Humaitá ao Sistema Interligado Nacional e o aumento da capacidade de atendimento à região de Porto Velho. E, para a assinatura, convidamos o diretor-presidente da Eletronorte, Roberto Parucas. Vamos lá. Por gentileza, retornem os assentos. Por gentileza, retornem os assentos. O investimento estimado é de R$ 883 milhões e o empreendimento visa suprir as regiões de Cláudia e Novo Progresso. Convidamos para a assinatura o diretor técnico da Starlight, Ítalo Augusto Vasconcelos Davi. Por gentileza, retornem os assentos. E assistiremos neste momento o vídeo sobre o lote 10. O lote 10 tem 159 quilômetros de extensão e abrange 10 municípios de Santa Catarina. Projeta a geração de 540 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 54 meses. O investimento estimado é de R$ 243 milhões. O empreendimento visa atendimento elétrico às regiões oeste e sudeste do estado de Santa Catarina. E para a assinatura convidamos o gerente executivo de manutenção da Taesa, Cristiano Eustáquio Ferreira. E para a assinatura convidamos o gerente executivo de uma área de direção. Cumprido mais este ato, pedimos que retomem mais uma vez os assentos. E assistiremos neste momento o vídeo referente ao lote 11. A prioridade do empreendimento é integrar as PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e conectar a Enersum na região de Paraíso, em Mato Grosso do Sul. Convidamos o presidente das empresas transmissoras da Neo Energia, Fabiano Uchoas Ribeiro, para a assinatura. E aí 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 Retomem os assentos por gentileza. Vamos ao vídeo referente ao lote 12. O lote 12 tem 13 quilômetros de extensão e atende o município de Manaus. Projeta geração de 524 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de 210 milhões de reais. A finalidade é atender a região metropolitana de Manaus. Nós convidamos a diretora de Relações Institucionais da Energiza, Fernanda Matos, para a assinatura. E aí E aí E aí Obrigado. Que retomem os assentos, por gentileza. E assistiremos agora ao vídeo referente ao lote 13. Lote 13. O lote 13 abrange os municípios de Feijó e Rio Branco, no Acre. Projeta a geração de 551 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de R$ 220 milhões e o empreendimento visa controlar a tensão no sistema elétrico do estado do Acre. Convidamos novamente o diretor da Zopone, Claudio Honor Zopone Jr., para a assinatura. Obrigado. 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 E, bem, senhoras e senhores, cumprido estes atos de assinatura, nós ouviremos, neste momento, as palavras do diretor-geral da ANEL Sandoval Feitosa. Bem, mais uma vez, eu queria destacar a alegria nossa, aqui da ANEL, de estarmos, neste momento, praticando este ato. Ele é um ato que tem um simbolismo muito grande, uma vez que mostra, como o diretor Elvio muito bem descreveu na sua fala, o início de uma relação. Na realidade, se nós pudéssemos comparar, nós diríamos que houve já a época do namoro, a época do noivado, e agora estamos celebrando o casamento. E de uma relação que tem que ser bastante harmoniosa, como todo relacionamento, ele ocorrerá dentro de um prazo bastante longo, o que se espera exatamente em função dos grandes investimentos envolvidos e da necessidade de uma grande confiança mútua. Então, se nós pensarmos em todas essas características, é um casamento. Então, a nossa alegria, ela também, me permitam fazer essa comparação, em 2018, eu fui relator do que seria o primeiro, o maior leilão já realizado pela ANEL. E nós vivimos, naquele momento, o exato momento que estamos vivendo hoje. A realização de um certame ao longo de um processo eleitoral. Processo eleitoral para o cargo mais relevante do país, que é o cargo de presidente da República, além de todos os outros cargos associados, governadores de Estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E, simplesmente, em nada isso interferiu este processo, que é um processo que já tem se consolidado ao longo dos anos. Não houve nenhuma interferência no processo de 2018 e nem no processo de 2022, exatamente como se espera que ocorra. As decisões no âmbito do setor elétrico, contratos de transmissão, contratos de longo prazo, eles não visualizam, eles não percebem nenhum risco, exatamente porque o nosso país, ele não traz e não oferece esse tipo de risco. A nossa alegria é, por estarmos, naquele momento, em 2018, estarmos, nesse momento, agora, também, presenciando, de forma privilegiada, um grande ato de crescimento institucional do nosso país. Um grande ato de crescimento da credibilidade do nosso país. No fortalecimento da transparência da forma de atuar na Agência Nacional de Energia Elétrica. Dos 25 anos que a ANEL celebra este ano, no dia 2 de dezembro, eu estive aqui, estou aqui há 17 anos. Diretor Elva, um pouco mais tempo. Aqui, aos colegas, também, algo parecido com esse período. Mais de 10 anos, no mínimo. O que nós temos percebido, para a nossa alegria, é uma institucionalização cada vez maior da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma respeitabilidade cada vez maior do setor elétrico regulado, concessão de transmissão, geração, comercialização e distribuição de energia elétrica. Ao longo de todo esse período de atuação da Agência, por óbvio, em vários momentos, enfrentamos crises, mas a institucionalização do setor foi forte o suficiente para, em cada crise, sairmos mais fortes do que entramos. Enfrentamos a maior pandemia da história e conseguimos, aqui, por ações da ANEL, juntamente com o Ministério e com o setor elétrico também. E aqui, eu estendo os agradecimentos a todos os setores, setor de distribuição duramente impactado pela crise da Covid de 2019. Setor de geração, o setor de transmissão, ele passou um pouco mais incólume a crise, graças ao modelo de regulação econômica que o Brasil, de forma bastante competente, desenvolveu e que tem sido referência ao longo do mundo. A forma como se operam os contratos de transmissão, aqui, muito rapidamente, reportado pelo nosso amigo da Zopone, dizendo que até a entrega é uma grande batalha, porque, de fato, o risco maior na transmissão é até a entrega em operação das instalações. Depois, é a rotina, é o dia a dia, a gente consegue, a gente, vocês, nós, o ANS, consegue conviver com mais tranquilidade. Também queria destacar, neste leilão, alguns eventos importantes na sua concepção. Depois de 11 anos, como muito bem trazido aqui pelo diretor-presidente Parucer, o Grupo Eletrobras participa de uma licitação e vence. Isso também é importante para dar um maior dinamismo no setor elétrico brasileiro. As obras que os senhores irão conduzir ao longo desses 13 lotes trará emprego a 32 mil pessoas. Se você multiplicar isso aí por cinco, quatro, dependendo da composição das famílias, nós estamos falando aí de um atingimento direto de mais de 100 mil pessoas. E, claro, sem contar toda a cadeia produtiva, que algumas vezes não está completamente reportado na quantidade de empregos que são informados. Então, eu queria dizer, amigos e amigas, diretores, servidores da ANEL, o doutor Elvio já fez a referência na toda a equipe que trabalhou neste leilão, com afinco, com dedicação, com determinação, como tem feito em todos os outros. E o sucesso, ele é o resultado do trabalho, da entrega, do comprometimento de todos nós. Nós da ANEL, diretoria, procuradoria federal, áreas técnicas, e, principalmente, o principal protagonista desse processo, que são as empresas que acreditam no Brasil, acreditam na ANEL, e acreditam no setor elétrico brasileiro. Desejo muito sucesso ao longo da construção dos empreendimentos e que consigam alcançar ou superar as expectativas de performance, de desempenho dessas instalações, e que nós temos certeza que serão vitoriosas e trarão os rendimentos, o retorno esperado pelos acionistas das empresas. E, se, ao longo deste caminho, vocês tiverem algum problema, a ANEL está aqui para ajudá-los a resolver estes problemas. Sabemos que, às vezes, os problemas têm as suas complexidades, mas eu gostaria de pedir, até de insistir, que os problemas do setor elétrico brasileiro associados à regulação técnica e econômica sejam discutidos no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica. Outros caminhos podem parecer mais fáceis, mas o que eu posso dizer é que a agência vai buscar ajudar e contribuir neste processo, mas buscará, essencialmente, desempenhar as atividades que lhe são previstas e definidas na sua lei de criação. Muito obrigado a todos e muito sucesso nos empreendimentos. Bem, senhoras e senhores, com as palavras do diretor Sandoval Feitosa, nós encerramos a cerimônia. A ANEL agradece a presença de todos. Tenham uma ótima tarde. A ANEL agradece a todos.